E vamos ir montando um look que provavelmente vocês não vão gostar pra ir no aniversário de família. Depois de um mês, finalmente chegou esse meu short que eu comprei num brechó. E sim, esse daqui é aqueles antigos que eu usava pra dormir, que chama Bloomer, eu não sei qual que é a tradução dele. Pra continuar nessa vibe fofa, eu peguei essa blusa de renda, só que eu odiei como ficou com o short. Eu não sei explicar, gente, aí eu tive que caçar outra coisa, né? A primeira coisa que eu vi foi esse corset de cetim que eu comprei agora em Las Vegas, e ficou a coisa mais linda do mundo. Vocês vão ver quantas vezes eu falei que fofo nesse vídeo, prestem atenção. Eu queria muito ter feito essa coisa fofa, com um aspecto mais dark, que vocês sabem que eu amo. Só que como eu ia pra Sorocaba, que tava um calor desgraçado, aí eu desisti e falei, vou tudo fofa mesmo. Eu até falei que esse sapato seria o sapato perfeito pra ir, mas tipo, ia ser demais pra festa, né? Ó, essa foi minha tentativa de trazer coisas mais pesadas pro look. Só que aí eu peguei essa blusa pra botar de caba e prateada, que eu achei que ficou perfeita. Eu fui chamada de boiadeira depois, mas tá tudo certo. Peguei minha rede de pesca, caso fizesse frio, mas tava calor demais, nem usei. Eu sei que vocês vão odiar, mas eu tô apaixonada nesse look, ficou a minha cara. Agora, me conta que vocês deixaram.